O grupo folclórico transformou o hall do Palácio Barriga Verde num arraial animado. O público acompanhou a apresentação de músicas e danças típicas açorianas. E o prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso, fez um convite especial para que todos participem do 14º Arraial Fest, que começa no dia 31 de julho e vai até 3 de agosto. Entre as principais atrações estão a gastronomia, a dança e a tradição açorianas, a feira da indústria e desenvolvimento de Sombrio e ainda shows nacionais. Nós temos Paula Fernandes já na sexta-feira, dia 1º, nós temos dia 2, Bruni Marrone, que são shows reconhecidos nacionalmente, até internacionalmente. Domingo temos Chimarruts, eles vão fazer uma apresentação lá, que é um grupo muito bom lá do sul do estado e vai ser o dia de graça. Nós vamos ter um dia pela primeira vez na história do Arraial Fest, nós vamos dar livre, de livre entrada, quem tem dinheiro entra, quem não tem entra também. E vamos tudo fazer uma grande festa na cidade de Sombrio, do dia 31 de julho ao dia 3 de agosto. Então, estão todos convidados. O prefeito, a rainha e as princesas da festa também ganharam espaço na tribuna da Assembleia Legislativa. Os deputados interromperam a sessão para a divulgação do Arraial Fest. Parlamentares do sul do estado destacaram a importância do evento e das atividades econômicas de Sombrio. Ela representa uma grande oportunidade de mostra da cultura soriana de toda a região de Sombrio e também uma oportunidade de apresentação de feira e exposição agroindustrial, principalmente no campo da confecção. Sombrio, ao longo dos últimos anos, tem se tornado um dos principais polos da confecção de Santa Catarina. E tem também na base da cultura soriana, através do Arraial Fest, a cada ano, incentivado, cultivado mais essa cultura. E essa festa é uma grande oportunidade também de receber visitantes, de mostrar a nossa gastronomia, as nossas questões culturais, as apresentações, bem como também revelar novos talentos e apresentação na área econômica da nossa indústria têxtil e também da nossa agricultura.